Cães que mordem os donos, por que que isso acontece? As pessoas confundem um pouco a coisa do eu fico mais tempo com o cachorro, eu que faço tudo com o cachorro, por que que isso acontece? Muitos cães desenvolvem isso na fase de filhote, porque ou a gente alimenta, consciente ou inconscientemente, ou a gente não interrompe. Muita gente acha isso bonitinho, mas na verdade não é. E quando o cachorro cresce, isso vira um problema. A interação com a boca é uma coisa muito natural dos filhotes, é assim que eles interagem. É um teste pra muita coisa, né? Mas a gente acaba deixando meio que isso rolar, ou entendendo isso como um engajamento afetivo do cachorro, quando na verdade isso se torna um problema bem grande mais pra frente. Tempo de permanência com o cachorro não define o tamanho da influência que você tem no comportamento desse cachorro. Se você não sabe deixar claro pro cachorro a diferença do certo e errado, ou se você não é uma pessoa que sabe direcionar de um lado e corrigir do outro, o cachorro simplesmente vai estar com você. E estar mais tempo com você, muitas vezes até dá pro cachorro mais oportunidade de controlar você. Em muitas dessas situações, o cachorro tá controlando a pessoa. Eu tô controlando o quanto você mexe comigo fisicamente. Eu tô controlando aonde você vai. Quantas vezes as pessoas falam que ah, eu levanto pra ir no banheiro e meu cachorro vai comigo. Eu vou na cozinha e meu cachorro vai comigo. Isso é uma forma do cachorro te cercar e controlar seus movimentos. Quando o cachorro entra com essa intervenção, muitas vezes com a boca, é quando o cachorro realmente não tolera que você faça certas coisas. Então, é o cachorro te corrigindo versus você corrigir o cachorro.